Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Bom dia a todo mundo, são 8h52 da manhã do dia 18 de 10 de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo ajuda a entender como fazer melhor uso do canal. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma uma moada em geral, indicação de comprovenda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem, negativo para o portfólio, volume mais mirado para o nível mais baixo, não vejo sentido para o apavoro todo, a gente tem ali bastante tomada de decisão curto-prasista, na minha visão. Acontecimentos que a gente teve de ontem para hoje, a divulgação do PIB chinês do terceiro trimestre de 2023, vindo acima do esperado em 4,9%, consideravelmente abaixo do segundo trimestre, que veio em 6,3%. Isso com efeitos sentidos dos vários estímulos que acabou colocando o PIB acima do que o mercado esperava, ainda assim em uma posição que não é das mais pujantes comparado com expectativas da China. Está melhorando, melhoria no consumo, produção industrial, desemprego e ainda sentindo forte fraqueza no setor imobiliário, que é uma parte considerável da economia chinesa. A gente vai observar a continuidade desse efeito dos estímulos, do quanto isso é sustentável mais de longo prazo, mas ainda vejo muito alinhado com o que é falado aqui no canal, consistentemente que a gente tem um arrefecimento no crescimento da economia global, meio que contratado por algum tempo ainda, não queda, não desastre, não nada mais arrefecimento contínuo, muito mais próximo de uma estabilidade do crescimento do que propriamente uma melhoria agressiva. CPI, o Consumer Price Index, o preço ao consumidor anual da zona do euro caindo para 4,3% em setembro, versus 5,2% em agosto, uma continuidade no arrefecimento bem mais agressiva nesse momento, o que acaba sendo bem positivo, pode vir a indicar uma necessidade menor de aperto monetário na Europa, que favorece como um todo a evolução econômica global. A ALUS, a antiga aliança SONAI, passando a ser negociada com o ticker ALOS3 a partir do dia 25 desse mês, só para informação, a EZTEC com acidente em obra, desablamento em São Paulo com morte de um trabalhador, algo aí para quem está comprado na operação acompanhar, Tarsis enviando o projeto de privatização da SABESP para a Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, a Magazine Luiza buscando aderir ao remessa conforme do governo para aquele pagamento do ICMS sem imposto de importação, coisa que eu imagino que não deva durar muito, dado que já consta, o imposto de importação já consta no orçamento de 2024, para ampliar justamente a intenção da Magazine Luiza de ampliar o marketplace de bens importados abaixo de 50 dólares. Não vejo como movendo montanhas, acho que a gente logo, logo deve ter ajustes suficientes para trazer algum nível de zona ou menos, como comentado no canal constantemente. Ativos que eu estou observando com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Ambipar, Multia, Antiga Multilaser, Cogna, Guararapes, Banco Pan, Edux e Neo Energia. Dúvida? Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mesa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e jogo que segue, a gente vê, vamos ver o que tem hoje aí. Valeu galera, beijão!